Acerca deste belo cântico, conta-nos Carmélia de Souza Tonin, irmã do pastor e compositor Asaf Borba. A canção Ensina-me do Asaf Borba foi escrita em fevereiro de 1981, no dia seguinte ao sepultamento do nosso pai. Estávamos em casa com a nossa mãe pensando no corrido e inevitavelmente na ausência agora permanente do nosso pai. Havia muita tristeza no coração dos irmãos e nesse ambiente surgiu Ensina-me. Foi uma oração e foi gravada pela primeira vez por mim em 1983 ou 1984. E a música teve uma repercussão grande, inesperada no Brasil inteiro. Eu acredito nesse fato que foi uma oração sincera e genuína que surgiu no coração do Asaf e passou pelo meu. E encontrou acolhida nos irmãos, nos cristãos que querem sinceramente seguir os passos de Cristo. Foi composta por ele, Asaf Borba, Arranjo de Gerson Ortega e do nosso querido irmão, amigo e colega, desde a nossa adolescência, o João Batista dos Santos. E assim foi o ensino. Também eu queria acrescentar que na época nós não tínhamos afinador de voz como se tem hoje. Na época não tinha, de modo que a gente tinha que gravar várias vezes até ficar uma afinação aceitável. E aqueles momentos de repetir para mim eram preciosos, porque ali eu meditava naquela letra e orava. Então eram momentos de oração, de comunhão com Deus ali dentro daquele estúdio, né? Que na época o estúdio ficava na casa do Asaf. Então íamos para lá e ficávamos muito tempo juntos. Também o Arranjo das Vozes foi tudo composto ali na hora. Nada foi escrito, nada foi premeditado. Nós fomos, vimos a música e fizemos todos juntos o arranjo vocal. Todo mundo participava muito de tudo que se fazia, em termos de arranjo e tudo. E assim, não me amar, desde quando sou eu, meu redor. Amor, enfim, não me amar, desde quando não há nada a receber. E vim a me aceitar Tudo que tens preparado para mim Confiando que tudo está nas tuas mãos E que tudo venda em ti, Jesus Ensina-me a adorar Mesmo quando abranto em meu coração Também a perdoar Como a mim tens revelado teu perdão E que eu possa ter mais sede De te conhecer melhor De cada dia mais vontade de estar ao teu redor Escutando teu falar Sentindo teu amor Vivendo junto a ti, Senhor E que eu possa ter mais sede Confiando que tudo está nas tuas mãos E que tudo venda em ti, Jesus Eu vou embora Eu vou embora Mesmo quando abranto em meu coração Coração Também a perdoar Como a mim tem Refezado teu perdão Que eu possa ter mais sede De te conhecer melhor Cada dia mais vontade De estar ao teu redor Escutando teu falar Sentindo teu amor Vivendo junto a ti, Senhor E que eu possa ter mais sede De te conhecer melhor Cada dia mais vontade De estar ao teu redor Escutando teu falar Sentindo teu amor Vivendo junto a ti, Senhor Vivendo junto a ti, Senhor E que eu possa ter mais sede Que eu possa ter mais sede O que eu possa ter mais sede Obrigado.